A segunda roçadeira que eu vou mostrar para vocês é uma roçadeira elétrica com duas rodas e sem fio da marca Eiming. Essa roçadeira possui duas baterias incluso. Essas baterias são em lídio de 24V e você consegue usar essa roçadeira continuamente por cerca de 2 a 3 horas, dependendo do que você estiver cortando. Você também pode realizar o carregamento da bateria e fazer o corte ao mesmo tempo em que a bateria está carregando. Essa aqui é uma ferramenta ideal para o seu jardim e ela tem uma potência de 800W. Ela consegue oferecer uma qualidade de corte mais limpa, mais rápido e limpo para o seu gramado e é fácil de ser utilizado. Ela é bem estável e eficiente. Ela tem uma combinação de 3 tipos diferentes de lâmina, sendo 5 lâminas de plástico que são adequadas para cortar grama, 2 lâminas de metal de aço inoxidável que são ideais para cortar gramados, ervas daninhas e pequenos arbustos. Ela tem uma lâmina circular de aço manganês que é adequada para podas, ramos e arbustos mais espessos. Ela tem também um design todo ergonômico, ela é leve, pesa apenas 1,8 kg. Ela é muito confortável e fácil de ser operada por qualquer pessoa, tendo experiência ou não. Ela tem uma asta telescópica ajustável que você pode ajustar a altura dela, deixando com 91 cm a 1,2 m de altura, para que você fique com a coluna muito mais confortável. Ela também tem um defrator giratório para evitar respingos quando você estiver aparando aquelas ervas daninhas. Ela possui um ângulo de cabeça da máquina que pode ser ajustado à sua vontade para garantir que seja adequado para a maioria dos ambientes que você estiver trabalhando, onde você estiver cortando a sua grama, o seu gramado, qualquer coisa. E ela tem um carrinho poderoso que ela é muito indicada aí para você trabalhar em alguns tipos diferentes. Por exemplo, ela é ótima para você trabalhar em jardins, parques, fazendas, pomares, estufas, para deixar eles muito mais bonitos e tirar toda aquela praga, aquele mato indesejado.